Ah, fale mal de mim, fale o que quiser de mim Mas por favor não deixe que nenhum momento Eu deixe em casa o seu pensamento Fale mal de mim, fale o que quiser de mim Porque todo mundo te conhece Sabe que é isso que você merece É isso que você merece